Vamos agora aos números em Belém? Edmilson Rodrigues lidera com 36% e Priante tem 21. Os dois estariam no segundo turno. Tiago Araújo tem 9%, Delegado Federal Eguste 8% e Vavá Martins 7%. Cássio Andrade e Gustavo Sefer têm 3% cada um. Mário Couto, Jair Lopes e Guilherme Lessa aparecem com 1%. Brancos e nulos são 6%, 4% não sabem. O Instituto Real Time ouviu 850 eleitores nos dias 10 e 11 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança de 95%.